Blizzard Entertainment Olha, nos últimos anos a Blizzard tem dado um show de como não administrar seus jogos, como não fazer jogos e como cagar em cima do amor dos fãs por todas as suas franquias Mas olha, o ato mais recente da Blizzard tá de parabéns, superou todas as expectativas Recentemente a gente trouxe um vídeo aqui na central falando sobre o caso de Warcraft 3 Reforged Basicamente a Blizzard foi lá e prometeu lançar um remake barra remaster barra reimaginação de Warcraft 3 E prometia muita coisa, e cara, não entregaram nada, eles cagaram Warcraft 3, removeram Warcraft 3 original Tiraram um bilhão de recursos, bugs, ele não tá mais bonito, mentiram, fizeram propaganda enganosa E aí o que aconteceu? A galera, claro, vai atrás de reembolso, queria o dinheiro de volta porque se sentiu roubada, se sentiu enganada E o que tá acontecendo agora? A Blizzard está efetivamente negando o reembolso de seus jogadores E silenciando aqueles que estão tentando ajudar as pessoas a conseguir o reembolso A Blizzard está censurando seus jogadores e se recusando a obedecer a lei Galera, quem fala com vocês é online da central E agora eu acho que a gente vai passar pra vocês essa notícia que é só mais uma no livrinho da Blizzard É uma das piores companhias do mundo dos games Essa que se transformou numa das piores companhias do mundo dos games E na boa, velho, vocês deviam ter vergonha na cara porque vocês estão ficando pior que a EA Porque nem a EA tem a coragem de silenciar os seus fãs É, complicado, né? E essa parada aí de você se sentir lesado, né? Quando você compra um jogo, você compra na Steam Se você tá com o jogo quebrado, se não roda no seu PC, se o jogo tá com problema Você pede reembolso Se você compra na Origin, você pede reembolso se tem algum problema Mas a Blizzard não, né? A Blizzard tá fazendo jogo duro, é isso que eu fico irritado, velho E o pior, censurando quem tá ajudando os caras a pedir reembolso, velho O histórico da Blizzard recente com censura, depois do caso de Hong Kong Eu não espero mais nada, velho Os caras censuram até a liberdade de expressão, velho Claro, tentaram censurar a Central, tentaram derrubar a Central O que esperar da Blizzard? Vocês são uma empresa nojenta Vocês merecem cada desgraça que tá acontecendo com vocês De qualquer maneira, a gente vai passar essa história pra vocês Vocês vão ficar sem de tudo que tá acontecendo Esses nojos da Blizzard Mas antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo o vídeo A se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia Outra sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada E como eu falei, recentemente a gente postou um vídeo Falando por que que tá todo mundo odiando a Blizzard Por que que a Blizzard conseguiu destruir Warcraft E cara, aquele vídeo Depois vocês assistam, por favor Porque tem muita coisa que rolou naquele vídeo Assistam aquele vídeo pra entender Basicamente, lançaram esse remake barra remaster O remake barra remaster é uma porcaria Os gráficos não mudaram porra nenhuma Prometeram que ia ter câmeras cinematográficas Iam refazer cutscenes, animações Não refizeram porra nenhuma Os trailers eram mentirosos Os trailers eram de um jeito Entregaram um de outro Não mudou a UI Não mudou a interface Não mudou a gameplay Não mudou a história Tiraram um bilhão de recursos E o pior de tudo Quem jogava Warcraft 3 original Perdeu o jogo Agora o Warcraft 3 original foi substituído pelo Reforged Goste você dele ou não Então assim, tá todo mundo odiando a Blizzard Por seu serviço por que eles fizeram Cagada completa É isso Cagada completa E é claro, no meio dessa situação toda O que vai acontecer? A galera vai ficar sabendo disso E vai querer reembolso Porque muitas pessoas compraram Acreditando na hype Acreditando na nostalgia Acreditando na Blizzard O jogo tá quanto? Cento e cento e sessenta reais? Cento e sessenta E a versão básica tá oitenta e noventa reais Então não é barato, né gente? É caro essa porra E a galera foi comprando por quê? Por causa que acreditava na Blizzard Na nostalgia Pensou, mano Warcraft 3 é maravilhoso Não é possível que eles vão fazer um remaster Um remake Que vai ficar uma bosta Mas ficou muito, muito pior Que o Warcraft 3 original E a galera tá atrás de reembolso A gente viu um post Que já tem mais Quase mil Quase mil likes já Sobre como solicitar um guia de reembolso Do Warcraft 3 Esse jogo é honestamente Pior que o Warcraft 3 original Em todos os seus aspectos É assim que se recebe O seu dinheiro de volta Então assim A galera tá realmente passando informação De como pedir o reembolso Tutorial, né De ir no site E aí eles até falam Talvez eles vão recusar Mas daí você tenta fazer Do outro jeito aqui Então tipo assim Galera tentando de todas as formas Pegar o seu dinheiro de volta Que na minha opinião É um direito do consumidor Tá ligado Tipo se você É mais a questão de Você mentiu pra gente Você mostrou uma coisa Você mostrou um produto E você entregou outra É isso Então eu quero meu dinheiro de volta Simples assim Exato O povo foi enganado O trailer deles mostrava uma coisa E quando você vai jogar É outra completamente diferente Então assim Foram enganados Querem seu dinheiro de volta E o que tá acontecendo Censura As pessoas estão postando aqui Prints que ó As pessoas que estão tentando Compartilhar essas informações De como pedir reembolso Nos fóruns da Blizzard Estão sendo banidos O usuário HiddenPints Postou aqui Então por ajudar as pessoas A encontrar a opção de reembolso Você ganha um ban de duas semanas A Blizzard fez um jogo tão ruim Que agora eles estão tendo Que silenciar as pessoas Minha conta principal Foi banida por duas semanas E isso não é Galera Pra você que não conhece O fórum da Blizzard Não é a conta da pessoa No fórum da Blizzard Porque você tem que entrar No fórum da Blizzard Com a sua conta do jogo Então automaticamente O cara não consegue jogar É nesse nível Tá ligado Tipo É preocupante Impressionante E aí a gente tem casos Inacreditáveis Como por exemplo Não podemos te dar O seu reembolso Pois você teve muito Playtime Você teve muito tempo De jogo Ou seja A Blizzard fala A gente não pode Te devolver o dinheiro Porque você já jogou Muito nesse jogo Não vai valer a pena E aí ele vira e fala Mas que playtime Que tempo de jogo Eu nem carreguei O meu jogo A galera nem abriu O jogo Tem galera que nem Instalou o jogo E a Blizzard Está negando o reembolso Citando que Houve muito tempo de jogo Vocês não tem vergonha Vocês mentem que nem sentem Não faz sentido Nossa Eu queria muito Que alguém da Blizzard Brasil Estivesse vendo isso E eu queria falar Na sua cara Você não tem vergonha Do trabalho da sua companhia Você não tem vergonha Do seu emprego Você não tem vergonha Da maneira que vocês Estão trabalhando A hora que vocês Estão fazendo com o consumidor Vocês são uma piada pronta É um nojo O que está acontecendo aqui E na boa Não é possível Que a galera Ainda vai cair Nas ladainhas Da Blizzard Nos próximos anos Mas sabe por que cai Porque tem youtubers Que fazem só conteúdo Sobre Blizzard Que aposto que Se você entrar no canal Deles agora Não vai ter nenhum vídeo Falando da Blizzard Eu sei que tem canais Da Blizzard Que só falam jogos Da Blizzard Que ano passado O caso do Blitzchan De censura De liberdade de expressão De Hong Kong Não fizeram nenhum vídeo Falando sobre É por isso Que os fãs da Blizzard Continuam ainda comprando Aceitando essas merda Vai ser um nojo Porque tem passação de pano A galera realmente Passa pano pra Blizzard Não é possível Que vocês estão vendo isso Não vai deixar passar Eu acredito Que vai acontecer isso Na moral Olha só Eu acho que fica tão revoltante O que me quebra O que mais me quebra aqui É ver este post Do Reddit Warcraft 3 O que aconteceu Foi que o cara foi lá E pediu o reembolso Do jogo E o que acontece Esse cara É da Austrália Caso vocês não saibam A Austrália tem Leis de defesa Do consumidor Extremamente rigorosas A gente teve até o caso Do Fallout 76 O Fallout 76 Não foi lançado Na Steam Nem foi lançado Na Origin Que são plataformas Tipo a Steam Origin E o Play São plataformas Que oferecem Reembolso Até a EA A EA dá reembolso E o que acontece O Fallout 76 Não lançou Nessas plataformas A Bethesda Lançou O Fallout 76 Cagado A Bethesda Não queria dar Reembolso Para os seus jogadores Mas o que aconteceu Os jogadores Da Austrália Conseguiram Reembolso Porque as leis Da Austrália São muito fortes Quando o assunto É defesa do consumidor Então ficou muito famoso Nos últimos anos Falar que A galera da Austrália Tem direito a reembolso E é verdade Eles tem direito a reembolso Então o que aconteceu Esse usuário foi lá Esse usuário Que é da Austrália Pediu o reembolso De Warcraft 3 O reembolso Foi negado Então ele decidiu Entrar em contato Com alguém Da Blizzard Ele decidiu Apelar para o bate-papo Ao vivo Pedir ajuda Para alguém Diretamente da Blizzard Cara Enojentou O bate-papo Que rolou Entre este usuário E o cara Da Blizzard Vamos dar uma olhada Aqui nesse Nesse chat Nessa conversa Que sei lá mano Parece coisa de criança Parece uma coisa de criança Olha só O usuário vai lá E começa a falar Você agora está Batendo papo Com o Nipolden Olá Como você está indo Ok Que bom saber Então parece que você Está pedindo por um Reembolso de Warcraft 3 Reforged Disse o usuário Da Blizzard E aí O jogador disse Sim Por favor Ok Vou dar uma olhada Aqui Vale manter em mente Que todas as compras São feitas de maneira Final Então um reembolso Não será garantido Para o seu caso Sempre falam isso As empresas Se você comprar Você não tem reembolso Eles sempre querem fugir Mas aí o usuário Aqui da Austrália Ele sabe dos direitos Então ele virou e falou Bem Infelizmente não é assim Que as leis dos consumidores Trabalham aqui na Austrália E aí o usuário O moderador da Blizzard O cara lá da Blizzard Vira e fala Começa a falar Nossos termos de venda Dizem que nossas compras E vendas São finais Você aceitou Esses termos Quando você comprou E concordou com eles E aí o usuário Vai lá e vira e fala Certo Mas os seus termos de venda Não sobrepõem Os meus direitos De consumidor É lógico A lei do país Está acima da lei da Blizzard Ou você acha Que a lei da Blizzard Comanda o mundo Não Se for assim Então você não vende Na Austrália Você não vende Nos lugares Que você não pode Dar reembolso É isso mano Simples assim Não gostou Sai da Austrália mano Exatamente E aí o que acontece Mano A melhor coisa É a resposta Do cara da Blizzard Parece uma criança Você comprou o jogo De uma loja americana De uma companhia americana Você está de brincadeira Aí o cara vira e fala É Mas eu comprei na Austrália Com dólares australianos E aí o cara da Blizzard Vai lá e fala Governado por leis americanas Eu sinto dizer Que você já jogou Uma quantia considerável Do jogo Então não podemos Te dar um reembolso Devido a sua compra E ele vira e fala Você quer dizer o tempo Que eu tentei Iniciar uma partida E não consegui Ou você está falando Das 18 vezes Que o meu jogo Crashou Nossa papo na cara Assim linda né Ou seja O cara não consegue Nem jogar a porra Do seu jogo Está dando crashing E você vira e fala Não Mas você já jogou Muito tempo Porra mano Você está de brincadeira O pior é que o cara Da Blizzard sabe Que o jogo está uma bosta Mas ele continua Ele continua Ele fala Eu recomandaria Você postar isso Ao nosso suporte técnico Ou reportar Os bugs Ao fórum Do Warcraft 3 Eles vão consertar tudo Amanhã vai estar tudo certinho Pode apostar Aí o usuário Vira e fala Vocês também vão adicionar As features Que estão faltando Ou que vocês Removeram Da minha edição anterior E ele continua falando Como é que eu vou Sentir falta Dessas features Como que eu vou saber Se elas estão lá Se eu não abrir o jogo Para testar E é óbvio Porra Eu tenho que testar o jogo Para saber se eu quero Ficar com ele ou não Caralho Exato E aí ele vira e fala O cara da Blizzard Eu posso mandar O seu feedback Para os desenvolvedores Que feedback? Você está de brincadeira Aí ele vira e fala Não O problema é que O seu website Fez uma propaganda Enganosa E errata Existe um exemplo Específico De melhoria de campanha Em cutscenes E isso não está No seu produto final A própria página De marketing No seu produto Mostra isso Isso é uma coisa Que a gente mostrou No último vídeo Galera O trailer que está lá No site de venda Do Warcraft 3 Reforged É fake Aquele trailer Ela está lindo Com uma cutscene Os personagens se mexendo O cabelo se mexendo Novas falas Mano No jogo O personagem está estático parado Ele vira Ele vira reto assim Sem animação Sem falas É uma bosta Os caras mentiram Propaganda enganosa E aí O cara vai lá E fala Novamente O seu feedback Será mais bem utilizado No nosso fórum De comunidades Vai tomar no centro Do seu cu Blizzard Vai tomar no centro Do seu cu Vocês estão de brincadeira Vocês estão de brincadeira Aí mano Ele vai lá e fala Das leis de consumo Australiano O usuário está Efetivamente citando A lei do consumidor Australiano De defesa E aí O cara da Blizzard Vira e fala Eu já falei Sobre esse assunto Devido a quantidade De tempo Que você gastou No jogo Não posso te dar Um reembolso Vocês são uns desgraçados Ele vira e fala Será que existe Alguma outra coisa Além do seu reembolso Que eu posso te ajudar Senão eu irei terminar Esta conversa E aí O usuário Vira e fala Você na verdade Não terminou Esse papo comigo Você tomou Uma decisão Arbitrária Baseada em um fator Que você ainda Não me explicou E aí ele perguntou Qual é o limite De tempo Que eu posso jogar Para poder ter direito A política de reembolso E isso daqui galera É uma pergunta Na verdade Muito séria Muito séria mesmo Porque ele vira e fala Você pode me dizer Qual a diferença Entre um tempo jogado E um tempo Em que o aplicativo Está aberto Porque na boa Por exemplo Você pega a Origin A Origin A Steam Tem política de reembolso Mas é aquela coisa Você não pode jogar Tipo 10 20 horas do jogo Depois pedir reembolso Porque senão Seria sacanagem Então eles tem a política De que tipo Beleza Você pode pedir o reembolso Em 24 horas A partir do lançamento E sei lá Você pode jogar até 3 horas Do jogo Independente se o jogo Estava travando Independente se o jogo Teve bug Se você só jogou 1 hora e 59 E do nada Você deu alô Que falou assim Ah não gostei do jogo Você pede Eles vão te dar o reembolso Simples assim Exato E são políticas claras Você tem um tempo Você tem duas horas Não gostou Pede reembolso A Blizzard não tem isso Então o cara vai lá e pergunta Qual que é o limite De tempo Até quanto Que eu posso jogar Para poder reembolso Você jogou demais Tá mas quanto que é o demais Exato Tá quanto que é o demais Aí o cara da Blizzard Vira e fala E isso não é uma informação Que eu posso discutir Abertamente Em termos de venda Que são finais Ô seu filho da puta Você tinha que estar Mano Eu não acredito Porra É uma questão É uma questão É uma questão de direito É a sua política Você tem uma política De reembolso E você não me explica Quanto tempo que eu posso jogar Para pedir reembolso Caralho Vocês estão de brincadeira Como assim que você não tem Você não pode discutir Abertamente sobre isso Isso aí tem que ser público Caralho Vocês estão de brincadeira No caso anterior O cara nem abriu o jogo E não conseguiu o reembolso Então não tem Não tem critério isso aqui A Blizzard vai dar reembolso Quando ela quiser Quando ela quiser Por que ela quiser Se não quiser não vai ter E resumindo Eles não dão reembolso Porque já está escrito lá No A sua compra final Não tem reembolso Eles não vão dar Não importa o que você alegar O jogo está com problema Você devia ter pesquisado Visto uma review antes Por isso que a gente fala Não compra jogo em pré-venda Primeiro Olha o que está rolando Mano Quem comprou agora Na pré-venda esse jogo Porque confiava na Blizzard Olha Se ferrou bonito Porque não vai conseguir reembolso É isso Ai que ódio mano E para finalizar O cara dele fala Certo Mas como um franqueado Que está operando na Austrália Você é obrigado A seguir a lei Que diz que um reembolso Deve estar disponível Para um produto Caso ele não esteja De acordo com os padrões Ou possua defeitos Que previnam Ele de ser utilizado Da maneira que ele foi Advertizado E ai O cara da Blizzard Termina a conversa Falando Bem Já que não há mais nada Em que eu possa te ajudar Eu vou te deixar sair Até mais E ai Ele termina O chat Então galera Esta senhoras e senhores É a Blizzard Entertainment É isso que a Blizzard Se transformou A Blizzard É uma empresa Que está cagando Para você Está cagando Se você está satisfeito Está cagando Se o jogo está bom Ela só quer saber De ganhar dinheiro E o principal Não está preocupada Com o que você pensa Porque se ela quiser Ela censura É isso Toda empresa Tem a função De ganhar dinheiro Mas você pode Balancear Respeito Com qualidade Com dinheiro CD Projekt Red Esse é o nome CD Projekt Red Rockstar Você tem estúdios Que estão fazendo A coisa certa E são gigantes E a porra da Blizzard Está censurando Olha esse comportamento Infantil Ai mas você comprou De uma companhia americana Vai tomar no centro Do seu cu Velho Vai pra puta Que te pariu Vocês estão de brincadeira Comigo É culpa da empresa Que não tem uma política Clara E ai isso interfere No funcionário Que não consegue Passar as informações Talvez esse cara ai Nem seja O cara que é culpado Porque o culpado É lá de cima Quem fez essa bosta De política Então é complicado Mas eu fico muito irritado Com isso Então assim No fim Agora vocês estão vendo A verdadeira faceta Da Blizzard Entendeu Acho que a gente já sabia Disso faz muito tempo Mas cada vez mais Estão vendo mais exemplos Está escancarado agora Está ficando cada vez Mais escancarado Como é que a Blizzard Realmente funciona E ela te censura Como se fosse falar um A Então Fiquem de olho Por isso que Mano Na boa Não façam Pré-venda Nunca Esperem as análises Esperem as opiniões Pensem bem Não é uma questão De hype Não é uma questão De o dinheiro é meu O forço que eu quiser É uma questão De você não ser um imbecil De você não acreditar De você não acreditar Nessas empresas Que estão cagando Para você Pode ser a Blizzard Pode ser o Papa Eles só querem saber De dinheiro A Blizzard já foi Uma grande companhia Já foi um grande estúdio Anos atrás Mas hoje Ele é só um fantasma Do que realmente era E hoje na verdade Está se transformando Num monstro Muito pior talvez Que a EA Games Então Fiquem de olho aberto E pensem duas vezes Antes de comprar qualquer coisa Da Battle.net Galera Agora que vocês estão Cientes desse caso Ridículo e nojento Da Blizzard Em relação aos seus consumidores Eu pergunto pra vocês O que vocês acham Dessa política de reembolso O que vocês acham Dessa censura Que eles estão fazendo Com seus usuários Deixem sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu